Fala galera, Vazcaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo o plantão aqui, né, da Série B, acabou agora a 33ª rodada, agora faltam 5 jogos para definir o campeonato da Série B, o Ituano empatou com o Cruzeiro jogando fora de casa, né, e assim o Ituano fica a 4 pontos do Vasco, o Ituano podia ficar a 1, acaba que essa rodada foi perfeita aí para o Vasco e para o esporte, né, antes de falar sobre o campeonato, antes de atualizar todas as informações, eu vou pedir para você deixar o joinha e se inscrever no canal, que é uma força que você pode dar para o canal Vascaína do Cerrado, né, e fazer com que o canal seja indicado na plataforma do YouTube, quero falar da minha parceira também, é um Xbet, a patrocinadora do canal Vascaína do Cerrado, né, tem o jogo entre Palmeiras e Curitiba amanhã pela Série A, 1,25 estão pagando a vitória do Palmeiras, 5,90 no empate, 11,50 na vitória do Coritiba, pô, tem gente que pergunta, como é que eu faço para ajudar o seu canal, gosto aí do seu trabalho, pô, é simples, cara, e não custa nada, você vai clicar no link que fica aqui no primeiro comentário, você clicou nele, vai abrir uma página na internet, aí lá você vai fazer o seu cadastro, seu nome, seu telefone, endereço, e aí você coloca o código promocional do Cerrado, só de fazer isso e confirmar, você ajudou o canal, cara, não custou nada, aí quer fazer uma fezinha, primeiro depósito ou pique, você fizer lá no Xbet, eles dobram em bônus para você fazer a aposta no valor até de 1.200 reais, no Xbet, o canal Vascaína do Cerrado, 2022, eu falo que tem muita gente que quer ajudar o canal, pergunta como, não precisa fazer Pix, não precisa, eu curtei entrada de membro, até porque eu não faço live, não tem como eu estar dando o retorno que a galera merece, entendeu? Então, para ser honesto e justo, eu só peço essa força aí, só faz o cadastro aqui que você está ajudando o canal aí pra caramba, tá? Desculpa a enrolação, eu tinha que explicar isso aí, muita gente me pergunta. Bom, acabou agora, né? O Ituano empatou uma rodada aí que acabou sendo muito boa para o Vasco, né? Ela, 33ª rodada, ela começou com o Guarani vencendo Londrina, Londrina que ficou distante, o Sampaio Correia venceu a Ponte Preta, a rodada foi boa para o Sampaio Correia também. O Sport ganhou do Brusque com um gol no finalzinho, né? Todo mundo ganhou do Brusque, né? Só o Vasco não teve competência para ganhar do Brusque. O CRB ganhou da Chape, se não interessa, o Vila ganhou do Criciúma, que é adversário do Vasco em São Januário, né? Então, o Vila Nova ganha do Criciúma, ajudou o Vasco, o Operário perde para o Vasco, o Vasco ganha do Operário de virada, jogando lá, né? Que o técnico do Operário aí esculhambou aos jogadores, o time, falando que o time, se eu não me engano, é vagabundo, não, frouxo, time de frouxo. Gostei da postura do técnico do Operário, que ele teve a coragem de fazer o que esses gestores, dirigentes, técnico, não tem coragem, a personalidade, o caráter de fazer no Vasco. Você vem de oito derrotas seguidas jogando fora de casa, você empata com Londrina, você deixa a chance de subir para a primeira divisão de forma antecipada, chupar pelos dedos, né? O mínimo que você tinha que ter era o caráter de vir em uma coletiva e falar, olha, tá errado, a gente tá dando mole, o time é um time de frouxo, devia isso também, né? Deveria ter feito isso, mas todo mundo passa a mão, não, é certeza, nós vamos subir, não, tá tudo maravilhoso, não, estamos jogando bem, então faltou caráter, faltou a coragem que teve aí o Matheus Costa, técnico do Operário. O Grêmio é outro time que já está na Série A, Grêmio e Cruzeiro, né? Cruzeiro campeão da Série B, inclusive. O Novo Horizonte empatou com o Bahia, o Bahia é outro que tropeçou, o Náutico venceu o Tom Benz, Tom Benz também ficou fora, e o Ituano agora empatou com o Cruzeiro. Então, só o Vasco, o Sport e o São Paulo Corrês deram bem nessa rodada, né? Então, o Cruzeiro tem 72 pontos, campeão da Série B, o Grêmio de 56, está na Série A também, o Bahia é o terceiro, tem 53, o Vasco é o quarto, tem 52, um ponto atrás do Bahia, e ali na briga, eu acho que tem três times agora. O Sport é o quinto colocado, com 49, a três pontos do Vasco, o Sampaio Corrêa é o sexto, com 49, também a três pontos do Vasco, perigo esses dois times, e o Ituano, com 48, é o sétimo, com a quatro pontos do Vasco. É importante o Vasco ganhar, né? Ganhar no Novo Horizontino, pra gente poder abrir uma margem maior e matar mais os dois times aí, desses aí, e aí ficar faltando só quatro jogos. Em quatro jogos, você venceram dois, já está na Série A. Bom, o Vasco joga no sábado, às 18h30, contra o Novo Horizontino, com o Sanjonário lotado, o Novo Horizontino vai ser mais um time que o Vasco vai enfrentar, que está brigando pra não cair pra terceira divisão, o Novo Horizontino é o primeiro time fora ali do Z4, né? E a dúvida é quem vai pra campo. Ah, o Yuri Lara volta de suspensão, com certeza volta pro time titular, o Alex Teixeira, que está sendo reserva e fez um bom jogo, vai ficar de fora, porque tomou o terceiro amarelo, está suspenso pra essa partida, e três jogadores aí, vem irritando, acima do normal, porque o time todo do Vasco já é irritante, três jogadores vem irritando a torcida do Vasco. Um é o Thiago Rodrigues, o outro é o Edmar, e o outro é o Raniel. Nenê, tem gente, você vai tirar o Nenê, já não tem o Alex Teixeira, então o Nenê também está aí, a torcida meio que puta com as atuações do Nenê também. Mas esses três aí são disparados aí, o que a torcida não quer dentro de campo. Ainda colocaria em primeiro lugar o Raniel e em segundo o Thiago Rodrigues. Não sei, né? O Edmar, o Raniel e o Thiago Rodrigues, não sei qual dos três aí está pior a situação. Mas, pra substituir, colocar um garoto da base pra substituir o Thiago Rodrigues agora, você acha uma boa, faltando quatro jogos, meter uma responsabilidade dessa no moleque? Acho difícil, né? Complicado, cinco jogos, né? E o Edmar, dá pra colocar o Paulo Vitor. O Raniel tem que tirar, não é que dá pra tirar, tem que tirar. Dá pra jogar com o Figueiredo, dá pra jogar com o Ignaldo na posição, enfim, dá pra jogar de qualquer maneira, o PEC menos o Raniel, cara. Não dá pra jogar com o Raniel. Quem falou aí da volta do Yuri Lara, né, sobre o jogo contra o Novo Horizontino, foi o técnico Jorginho, que disse que o time vai ser forte ofensivamente e fez um apelo ao torcedor Vascaí. E pro torcedor que nesse momento ainda não tá acreditando tanto, por que o Vasco vai subir? O que vai ser diferencial do time agora? Bem, a gente tem, naturalmente, a volta do Yuri, né, que tava com o cartão, o Alex tomou o cartão, a gente não define nada agora, né, a gente tá ainda feliz pela situação, mas com os pés no chão, sabendo que tem muita dificuldade, Novo Horizontino não vai ser fácil. A gente sabe o quanto é difícil os caras com a corda no pescoço. E a gente, precisando, principalmente, vencer em casa, isso é fundamental. Então, é um momento que a gente tem que analisar muito bem, analisar o jogo, analisar as entradas, as mudanças, aqueles que foram bem ou não, pra que a gente tome uma decisão. Agora, uma coisa é certa, o time vai ser forte ofensivamente, precisa ser uma equipe realmente que possa propor o jogo, que tenha realmente essa coragem de jogar, isso é fundamental pra que a gente possa fazer um grande jogo, pra trazer novamente essa alegria, a confiança do torcedor. Eu acho que essa vitória de hoje, acho não, tenho certeza que essa vitória de hoje foi fundamental pra que o torcedor acredite que a gente vai alcançar o nosso objetivo. É difícil, porque Série B é difícil, já disputei com o Vasco em 2016, já disputei algumas vezes com o Ponte e Curitiba, e subi com Curitiba. Então, é difícil, porque é um jogo muito físico, é um jogo muito pegado, e você não pode ter um descuido em alguns momentos, como já tem acontecido com a gente. Então, a gente precisa ser muito mais efetivo, muito mais eficiente, pra que a gente possa alcançar o objetivo. Então, eu falo de todo o coração, torcedor Vascaíno, a gente precisa de mais de vocês. A gente, eu que tenho uma história aqui dentro do Vasco, vocês são excepcionais quando vocês estão juntos, quando vocês estão vibrando com a gente, porque nem todo jogador, vou falar de um atleta aqui, nem todo jogador é Romário. O Romário não estava preocupado com o que estava acontecendo de fora. Hoje mesmo, né, eu não tenho nenhuma preocupação da torcida me xingar. A torcida me xingou aqui o tempo todo, eu não me dirigi uma palavra pra eles. Por quê? Porque eu tenho uma atualidade necessária, mas eu preciso que vocês entendam o quanto vocês são importantes pro Vasco da Gama, o quanto quando vocês jogam junto, vocês ajudam muito os jogadores, principalmente os jogadores mais jovens, a terem essa confiança, principalmente dentro de casa. Então, apoiem, vamos juntos, porque a gente vai alcançar o nosso objetivo se nós estivermos verdadeiramente unidos. Bom, duas notícias aí pra terminar o vídeo. A primeira é o especular do Sampaoli, né, especular pelos jornalistas e youtubers aí que adoram capas maravilhosas, né, fechou com o Sevilha da Espanha. Então, o Sampaoli vai pro futebol espanhol. Teve julgamento sobre aquela confusão, aquela briga de torcida ou entre torcidas lá no jogo Ponte Preta e Vasco, no Moisés Lucarelli, que o pau comeu ali, o portão abriu, a polícia teve que intervir, jogador pedindo pra não brigar, enfim. Não puniram o Vasco, acharam que o Vasco não foi a torcida do Vasco, não foi a causadora da confusão. Puniram a Ponte Preta, 20 mil reais de multa e um jogo com o portão fechado, tá aí a punição que saiu pra Ponte Preta com relação a essa briga, beleza? Deixa o joinha, comenta o que você achou aí do vídeo, desejar pra você uma noite abençoada, grande abraço, não esquece, cara, vai lá na 1XBET, faz cadastro do Cerrado e dá essa moral, dá essa força lá, tá bom? Fico com Deus, saudações vascaínas. Fico com Deus, saudações. Fico com Deus.